Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou abrir com vocês uma novidade de LOL, que é a LOL de Natal. Olha que linda! Essa é a LOL da série Brilhante, da série Bling. Ela é muito bonita mesmo, como vocês podem ver, ela tem meio que uma cordinha que dá pra gente colocar na árvore de Natal. Isso é muito legal! Pra entrar no clima de Natal, que é o clima da nossa LOL aqui, eu coloquei essa mini árvore de Natal que eu fiz. E eu também coloquei esse duende aqui no cenário, pra gente ter um clima mais natalino, sabe? E eu tô muito animada para abrir essa LOL. Então vamos começar? O primeiro zíper, como vocês podem ver, a bola da LOL é toda metálica. Ela é prata, olha. Muito linda mesmo. Pela primeira vez você abriu um zíper. Por uma vez na eternidade. Nunca aconteceu antes. Pois é. Assim, aconteceu e já aconteceu. Sempre rasgou. Então aqui, essa é a dica. Diamonds are forever. Diamantes são para sempre. Então, vamos abrir aqui. Segundo zíper. Esses zíperes de LOL tiram o meu esmalte da unha toda vez. Mas tudo bem. A bola é transparente. Que bonita. É uma queen bee. Pode ser uma queen bee. É rara. Nossa, é dourada também. Pode ser uma queen bee. Será? Como que a gente faz para abrir essa bola? Um LOL menino. Que linda. Olha isso. Se for um LOL menino. Aqui veio os adesivos. Eles são todos brilhantes. É a LOL bling, né gente? Olha que bonitinho. Então aqui, mais um zíper. E como vocês podem ver, metade dessa bola é transparente. É uma bola super diferente. Tem essa parte aqui, dourada embaixo. E aqui em cima é transparente. Olha que bacana. É como se fosse um presente de Natal mesmo. Olha que legal. Tem até papel assim, de presente. E todos os pacotinhos são metálicos. Olha que bonitinho. Vamos abrir o primeiro pacote. Opa! Olha que fofura. São sapatinhos. E eles são brilhantes também. É tudo brilhante. E olha isso. Os pacotinhos também são. Olha! É como se fosse uma roupa de sereia. Tem um top e uma saia com escamas. Só que o top é como se fosse, tipo assim, umas conchas, sabe? Muito bonito mesmo. Olha isso. Bem fashion. Tudo brilhante. Como eu falei pra vocês. Ela é o série Bling. Então é a série brilhante. O que será que é isso? Parece que... Olha! Ela tem uma cauda de sereia. É como se fosse um pé de pato, só que de sereia. É uma cauda mesmo. E aqui tem um espaço pra gente colocar os pezinhos. Gente, é muito bacana isso. E nesse pacotinho, o que será que tem? Isso é um... Eu acho que é um bracelete. Uma pulseirinha. Será, gente? Parece uma boia. Mas por que uma sereia precisaria de boia? Enfim, nós vamos descobrir. Nesse pacotinho tem uma coisa grande. São óculos! Cheios de glitter. Olha isso. Mais um pacotinho. O último pacotinho antes da LOL. É uma garrafinha! Olha que legal. É uma madeira dela. Ela também tem glitter. Enfim, gente. Como eu falei pra vocês, tudo é brilhoso. Tudo é brilhante. Esse é o guia do colecionador. Vamos ver quem pode vir. Tem várias LOLs aqui. Todas elas são muito fofas. Qual é a LOL que vocês mais querem? Comentem aqui embaixo nos comentários. Será que tem no outro lado também? Eu acho que essa daqui é a LOL que a gente vai tirar. Olha a roupinha, os óculos. Vamos ver. Vamos abrir aqui a LOL. Esse é o pacotinho. Todo metálico também. Então vamos abrir. Aqui está a nossa LOL. Ela é muito linda mesmo. Eu amei o cabelo dela. Olha isso. É como se fosse granulado. Só que eles são prateados. Metálicos. E desse lado é tudo azul. O cabelo todo dela é azul. Ela é muito bonita mesmo. Gente, eu acabei de olhar aqui no guia do colecionador. E a LOL que a gente tirou é ultra rara. Olha aqui que incrível. Eu não estava esperando. Tanto é que eu estava olhando aqui embaixo. Eu estava olhando nas comuns, né? E aí eu não estava achando a minha LOL. Só que aí agora eu olhei e a nossa é ultra rara. Ou seja, essa é a mais rara de todas da série Bling. E gente, essa daqui é a minha primeira LOL da série Bling. Eu estou muito feliz. Nós estamos com sorte, né? E olha que legal isso. Essa é a bolinha que veio. Dá para a gente colocar a nossa LOL em pé aqui. Tem um suporte para ela. A gente deixa ela em pé certinho aqui. A gente fecha a bolinha. E dá para colocar a bola na árvore. Então é um enfeite para a nossa árvore de Natal. É uma fofura, gente. Eu amei isso. Olha. Muito bacana mesmo. Eu com certeza vou colocar a minha Splash Queen na minha árvore de Natal. É uma fofura isso. Eu amei muito mesmo. E olha que legal a cauda dela. Eu ainda não coloquei a cauda nela. Vamos ver como que fica. A gente tira assim. É bem simples de colocar e tirar. Então agora a cauda. Olha que bacana. Gente, é uma fofura mesmo. O que vocês acharam dessa LOL? Eu amei. Eu acho que ela é uma das minhas preferidas agora. Então pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E um beijo monstruoso e eletrizante. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.